Olá, amigos do canal Agricultura AAZ. Conheça a cultura do arroz nos Estados Unidos com os professores Roberto Fritti Neto e Felipe Dalla Lana, da Universidade do Estado da Louisiana. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhe também esse vídeo com outros amigos, pois isso ajuda a gente a se manter ativo. Bora para o vídeo? Olá, meu nome é Roberto Fritti Neto, sou assistant professor aqui na Universidade Estadual da Louisiana, na área de genética e melhoramento de plantas. Meu nome é Felipe Dalla Lana, sou assistant professor aqui também na Universidade da Louisiana e eu trabalho com doenças em arroz e epidemiologia de plantas. Hoje nós vamos conversar um pouco com você sobre a produção e a pesquisa de arroz nos Estados Unidos, tentando mostrar um pouco do panorama que a gente tem e suas similaridades e diferenças com o Brasil. Bom, de modo geral, os Estados Unidos têm duas grandes áreas de produção de arroz. Uma aqui no delta do Mississipo e a outra na Califórnia. Na Califórnia, os dois são sistemas baseados em arroz e rigado, mas na Califórnia, toda a água provém de fontes naturais, lagos e rios. E aqui no Mississipo, basicamente, nós precisamos dos lençóis freáticos, o que facilita muito a produção e reduz bastante os custos. Outra diferença entre as duas grandes áreas de produção é que aqui na nossa região, nós trabalhamos basicamente com arroz do tipo longo, com exportação para a América Latina. E na Califórnia, basicamente, são arroz do tipo médio, com grãos médios e a exportação vai estar basicamente prática. Como o Roberto falou, boa parte da produção nos Estados Unidos, ao menos mais da metade, é exportada. Então, é um importante fator econômico para essas regiões. Boa parte, o americano em si, ele não é um grande consumidor de arroz. Então, nossos mercados são mais a América Latina, a América Central e o Japão, que são produtos especializados. E o arroz, ele se concentra nessa região aqui do Delta do Mississipo e da Califórnia, onde a opção por outras culturas, outras culturas como a soja e o milho, eles não se adaptam tão bem aqui nos nossos solos. Então, existe sim a rotação de cultura com soja, mas a soja, ela não tem a mesma performance quanto ela tem mais ao norte, no Corn Belt e no Soybean Belt. Em termos de área, basicamente é a mesma área, Brasil e Estados Unidos. O que muda muito de relação ao Brasil e Estados Unidos é o tipo de variedade cultivada. Então, na nossa região, no Mississipo, no Delta do Mississipo, existe grande variação também. Então, por exemplo, nós aqui na Louisiana, 75% da área são linhagens homozigotas, ou linhagens homozigotas, linhagens endogâmicas, que são usadas pelas agriculturas para estabelecer os cultivos comerciais. Nos nossos vizinhos, Alcansá e também no Texas, nessa realidade é exatamente o contrário. 75% são baseados em ímpodos. Na Califórnia, 100%, praticamente 100% são linhagens homozigotas para o cultivo do arroz do tipo grão médio. Esse panorama é bastante diferente do panorama brasileiro, onde praticamente 90%, 95% do cultivo, ele é baseado em linhagens. Então, menos de 5% ou algo próximo disso são baseados em ímpodos. Enquanto a fatores que limitam a nossa produtividade, as doenças certamente são um dos principais. E aqui existem várias doenças que podem causar redução na produtividade, redução na qualidade da fluida rosa, especialmente na Louisiana. De tantas que podem causar, provavelmente, a brisone, a queima da bainha e a mancha estreita são as principais aqui. A brisone, nosso principal método de manejo é com cultivares resistentes. Nós temos cultivares que a gente chama de resistência vertical, que ela confere completa resistência à doença para a brisone. Algumas variedades, elas não têm esses genes de resistência, então, eventualmente, a gente tem que fazer aplicação ou tem que fazer uma adaptação no manejo para prevenir que cause danos à produtividade e qualidade do grão. A outra doença é a queima da bainha, causada por risotônio e solane, e essa é um pouco mais complicada de manejar, porque nós não temos uma resistência genética satisfatória. Então, nós temos que usar muito mais fungicidas para essa doença, e é especialmente problemática para agricultores que fazem a rotação com soja. Então, eles semeiam arroz no ano e plantam soja no ano seguinte, porque a mesma doença, o mesmo fungo, a risotônio e solane, ela também ataca a soja, uma doença que a gente chama aqui aeroblite, no Brasil é mela. Então, o fungo continua produzindo, aumentando esse nóculo no cão. E a terceira doença é a mancha estreita, que é uma doença, de certa forma, emergente, que é um problema a cada três, a cinco anos, mas ela, eventualmente, está crescendo a importância e está aumentando a incidência, a hipervalência que nós vemos nos campos da Louisiana. E nós temos algumas variedades que têm resistência, mas o uso de fungicidas continua sendo um dos principais métodos de controle para essa doença. Em relação às características, algo no melhoramento, além das doenças que o Felipe leu e coloquei, principalmente na Louisiana, na Califórnia, praticamente nós não temos doenças por questões climáticas favoráveis, mas aqui, devido às condições, as doenças fazem uma pressão muito grande no sistema produtivo. Então, doenças, com certeza, são parte das características, algo. Resistência a herbicidas, para o controle, principalmente, do arroz vermelho e outras daninhas, mas principalmente no arroz vermelho. Então, o programa trabalha com, basicamente, duas resistências a herbicidas. E, mais relacionadas às características quantitativas, nós temos três que são as principais. Produtividade, com certeza, é a principal de todas. 70%, digamos, do peso vai para a produtividade. 20%, basicamente, para o rendimento de engenho, o que a gente chama de roll-in, e 10% para grãos gessados, o que a gente chama aqui de chow. Então, para fazer essa seleção, basicamente, a gente trabalha com índices de seleção aqui para fazer o peso mais adequado para cada uma delas. A gente usa vários recursos e ferramentas aqui. Muitas dessas ferramentas, elas são muito caras. Então, um importante fator do sucesso da estação daqui e em outras estações nos Estados Unidos, é a fonte financiadora. E tanto aqui, quanto na Califórnia, no Arquias e Associações dos Locais, a principal fonte financiadora é a Associação dos Agricultores. Aqui, os agricultores são, provavelmente, a principal fonte financiadora, nos últimos anos, da estação de arroz. Eles pagam, não necessariamente, o salário dos professores. Nós somos pagos diretamente pelo governo do Estado, mas eles pagam os técnicos laboratoriais, eles pagam o pessoal da equipe de campo, como eles ajudam na manutenção e compra de novos equipamentos. Então, isso é uma diferença que a gente vê no Brasil, porque é muito mais frequente aqui ter esse suporte dos agricultores muito forte que possibilita a nós fazer nossas pesquisas. Além disso, o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, também é uma importante fonte financiadora das nossas pesquisas, como a indústria. Então, a gente tem uma forte parceria com a indústria para responder e colaborar no desenvolvimento de novos produtos, colaborar nas demandas que eles têm. E eles são um importante fonte financiador não só para responder essas demandas, como para responder outras demandas que são dos agricultores ou da pesquisa de uma forma geral aqui na estação. E esses ingredientes que o Felipe trouxe de financiamento por agricultores, indústria e governo federal fazem com que o ambiente de trabalho, a pesquisa seja um pouco diferente. Em um dos fatéis, a gente precisa pensar em soluções práticas, mas também em ciência básica. Então, nós temos que entregar fatores para o agricultor, para a indústria, nós também temos que pensar nos problemas do futuro. Então, temos que também fazer um bom balanço entre ciência básica e ciência aplicada. Outro aspecto interessante é a forma integrada que a gente precisa trabalhar. Então, o corpo docente é realmente enxuto e eu não posso trabalhar de forma isolada. O Felipe não pode trabalhar de forma isolada. Então, nós temos que juntar forças, o plant patology, o breeding, a genética quantitativa e desenvolver ferramentas e soluções que vão dar suporte para a tomada de decisões no manejo de doenças, na seleção dos melhores genótipos. Enfim, basicamente, a gente precisa trabalhar com equipes menores, enxutas e de forma integrada. Para tudo isso funcionar, o principal fator que a gente ainda depende é a mão de obra qualificada, especialmente estudantes e profissionais que estejam dispostos a trabalhar com essas novas tecnologias e desenvolver ciência básica. Então, nós aqui da estação e da LSU como um todo, estamos sempre incorporando profissionais, estudantes que estejam motivados a usar essas novas tecnologias, a usar a estatística, a usar tecnologias do melhoramento para encontrar essas soluções para os produtores da Louisiana, dos Estados Unidos, do Brasil ou de qualquer outra região, porque nós trabalhamos, como o Roberto falou, com pesquisa básica, aplicada, mas também com pesquisa básica, gerando conhecimento para toda a comunidade científica. Então, a gente sempre tem a oportunidade aberta para estudantes virem aqui para a Louisiana fazer parte da pós-graduação ou, eventualmente, até fazer todo o mestrado ou doutorado aqui. Então, a gente está sempre procurando esses profissionais e estudantes e se você tem interesse em vir trabalhar com a gente aqui na Louisiana, não deixe de estar em contato com a gente, mande seu currículo, mande um e-mail para nós, mostrando seu interesse e, quem sabe, eventualmente, no futuro próximo, trabalhar junto com a gente. Fantástico, Felipe. Esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, não hesite em entrar em contato. Um abraço. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.